Graças a Deus, existem pessoas, anjos na nossa vida que indicou que eu tomasse uns produtos que ela conhecia. Imagine você que os produtos eram exatamente aloe vera. Mas eu posso te dizer, não acreditei. Eu disse, como? A aloe vera é natural e essas doenças o método tem que fazer fisioterapia. Vou esperar chegar o dia. Resolvi comprar. Então, chegaram, com três dias, chegaram os produtos. Esse, eu também tomei o cálcio, o colágeno, ai que colágeno maravilhoso. E o alho, mas eu também já tomava de farmácia de manipulação o ômega 3. Eu achando que era tudo igual, ela disse, faça o teste, você não toma o ômega 3? Eu disse, toma. Ela disse, põe, faça um teste assim, assim, assim. Mandou o seu teste. Mandou um que você fez. Eu assisti, eu disse, ah, aí deve ter alguma coisa nesse copo. Que corroeu esse copo. Não, não. Mas peguei e fui fazer. Quando eu fiz, meu neto estava até aqui. Ele ficou, assim, abismado com o resultado que ia fazer nas minhas artérias. Não, eu andava com muita dificuldade. Os primeiros dias eu não estava nem levantando. Nem levantando, até chegar os produtos. Chegaram em três dias. Eu não estava conseguindo andar. Eu não estava conseguindo andar fora de casa. Eu ainda ia do quarto para o banheiro com muita dificuldade, com muita dor. E eu comecei a tomar os produtos. E com quatro dias que eu tomei os produtos. Porque no dia seguinte, era o dia que tinha a vaga que estava solicitada para mim. Eu não senti mais nada. Até hoje, eu nunca mais senti uma dor. Você estava falando que você teve Covid. E depois da Covid, você teve sequela. E a sequela foi fibromialgia, é isso? A sequela foi fibromialgia. Eu engordei sete quilos. Tive uma grande dor de cabeça. Problemas de estômago. Gente, foi uma situação muito ruim. E eu tive Covid. E a minha mãe, de 96 anos, também teve Covid. Aí eu falei para o meu marido. Eu vou fazer uma desintoxicação. Porque foram sete quilos a mais. Aí eu fiz a desintoxicação. Eu usei o V-Force maravilhoso, o aloe vera. Emagreci três quilos. E comecei a melhorar. Aí eu fui no médico. Fiz alguns exames. Fibromialgia não é fácil de ser diagnosticado. Então, eu passei por três médicos. Passei por um perito. E só depois é que eles perceberam que era fibromialgia. Mas aí o aloe vera e o colágeno já tinham feito milagre. Desapareceu tudo. E sua mãezinha? Ela também usou? Também usou aloe vera? Porque a gente sabe que Covid não é isso. Exato. Ela foi acometida com Covid. E ela foi tratada só com aloe vera e colágeno. Só isso. Mais nada. Tá bom. Gente, antes de usar o suplemento, acho que da Forever, né? Eu sentia dores nas articulações e também fui diagnosticada pelo médico com um problema degenerativo na coluna. Jesus. Com um problema degenerativo na coluna. Certo. Uso colágeno, ômega, aloe vera. Dor nunca mais. Gente, tem dinheiro que paga isso. Vamos falar a verdade. Olha como que a suplementação faz as coisas andarem de ré, né? Retornar, regredirem, né? Ela tava falando. Eu também estava com osteoporose na coluna. Na coluna. E usando ômega 3, colágeno e cálcio, fez outro exame e deu somente osteopenia. Ou seja, o osteopenia é o estágio anterior da osteoporose. Ou seja, o quadro dela usando os produtos tá regredindo, gente. Isso é incrível! Isso é maravilhoso!